Agora meus amores eu tenho outra novidade para vocês, isso mesmo, hoje nós vamos iniciar a história Lá vem o ano novo, uma história muito legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar Então meus amores chamem aí a mamãe ou papai ou algum outro adulto para contar essa história para você, certo? Separe aí um cantinho especial para esse momento da leitura, isso mesmo E após vocês ouvirem aí a história, lá vem o ano novo, eu estou enviando essa atividade aqui para vocês realizarem É claro que com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto, certo meus amores? Tem umas perguntinhas aí com relação à história, então prestem atenção na história, tá? Para vocês responderem aí essas perguntinhas, marcando com um X a resposta correta Então a mamãe ou papai ou algum outro adulto vai ler aí para vocês cada pergunta, tá? E vocês vão marcar com um X a alternativa correta, certo meus amores? Então façam aí, caprichem e divirtam-se com a história Hoje também é dia de mais duas novas sílabas Que são as sílabas T e TI Vamos começar falando da sílaba T Que é o T junto com o E que faz T Certo meus amores? E nessa atividade que eu estou enviando Diz assim, que legal, vamos começar a trabalhar a sílaba T Com a ajuda da mamãe, do papai ou de algum outro adulto Vamos fazer o que se pede E está pedindo para vocês treinarem aí a escrita da sílaba T Nos espaços correspondentes Que são as linhas Então, ó, façam aí, certo? Logo depois eu tenho aí a imagem de um telefone Isso mesmo, e a palavrinha telefone Isso mesmo, e logo abaixo um caça-palavras E diz assim, oba, sílaba T de telefone Vamos procurar no caça-palavras E fazer um X Em todas as palavras telefone Que você encontrar Então meus amores, procurem aí A palavrinha telefone E façam um X Combinado? Caprichem! Porque depois eu quero ver Agora vamos falar da sílaba T Que é o T junto com o I Que faz T E nessa atividade que eu estou enviando Também diz assim Que legal, hoje vamos começar a trabalhar a sílaba T Com a ajuda da mamãe, do papai Vamos fazer o que se pede E está pedindo para vocês treinarem aí A escrita da sílaba T No espaço correspondente Certo meus amores? Então ó, façam aí a escrita da sílaba T Logo abaixo está dizendo assim Oba, sílaba T de tigre T de tigre Observe as fileiras abaixo E pinte somente a fileira Em que os tigres estão na posição correta Então ó, observem aí as fileiras Tá? E pintem somente a fileira Em que o tigre, os tigres estão na posição correta Certo meus amores? Então ó, façam aí Caprichem Porque depois eu quero ver Tá? Beijos e até amanhã Tchau 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 Tchau